Já é meia-noite Encontro na mesa de um bar Garçom, por favor, me traga bebida Porque esta noite Quero embriagar Talvez alguém pense que seja loucura Levar minha vida bebendo assim Mas é que não posso suportar a dor Pois meu grande amor Esqueceu-se de mim Somente quem ama é quem compreende Como sofre alguém que foi desprezado Enquanto padeço essa negra tortura Talvez ela esteja Do outro a seu lado E só de pensar quase me enlouqueço Por isso essa noite preciso beber Quero arrancar do meu peito essa dor Sem ela ao meu lado Prefiro morrer Não podemos acessar Não podemos acessar E não podemos acessar Que se acessar Não podemos acessar O que é que é que é que é que é a morte